Tá? Seguinte, cara, serviços básicos pra você começar. Primeiro passo, primeiro passo que você tem que fazer quando você decide atuar como autônomo ou como consultor ambiental, seja pessoa física ou pessoa jurídica, isso não é o mais importante no início, tá? É você definir o que você vai fazer, tá? Você precisa definir qual é o tipo de nicho dentro do teu mercado, beleza? Que você quer abraçar, que você quer começar, que você quer prestar esse serviço. Gente, dentro da geologia, você deve ter várias alternativas de atuação, assim como qualquer área da geossciência, área ambiental. Por exemplo, eu sou engenheiro ambiental, eu tenho várias áreas que eu posso atuar. Então, o primeiro norte que você precisa ter é isso, você precisa estudar e pensar de forma estratégica qual o nicho que você quer abraçar nesse primeiro momento. Você tá iniciando a sua carreira como a grande maioria das pessoas inicia, como eu também iniciei, tá? E que a maioria faz, que é você abre a sua empresa, você abre o CNPJ, sem saber exatamente como você vai fazer pra captar clientes, como você vai fazer pra poder postar o seu espaço no mercado, sem estratégia, sem processos. O que faz a empresa dar certo é quando você pluga processos dentro do sistema de captação de clientes, dentro do sistema de prestação de serviços. Quando você começa a inserir processos inteligentes dentro da sua empresa, seja você, quando eu falo empresa, não é só o CNPJ, quando eu falo empresa, eu tô falando da sua carreira como autônomo ou como empresário. Geralmente, o pessoal começa como autônomo, depois abre a empresa, que é o que eu recomendo, tá? Mas o que vai fazer você ter resultados, realmente, não é fechar um contratozinho ali, outro ali, sem você ter um padrão, é você ter um processo. Plane a consultoria, ok? Você tá vendo aí? Vejo bem. A gente, eu já te falei aqui, que o primeiro passo sempre é você definir um nicho, uma área de atuação. E você foi me falando aí, PRAD, estudos ambientais, licenciamento em geral. Então, eu tô percebendo, Murilo, que você tá um pouco perdido também com relação ao que tipo de serviço você presta. Por exemplo, PRAD, eu vou tomar o exemplo do PRAD. Beleza. Quem são os empreendedores que precisam de um PRAD? Será que eles estão procurando exatamente por quem presta serviço de recuperação de áreas degradadas? Ou será que o PRAD seria, por exemplo, uma demanda secundária que você poderia captar, mas não diretamente pra fazer um PRAD? Pra deixar mais claro, eu elaboro muitos PRADs, mas meu nicho não é elaboração de PRAD. Meu nicho é licenciamento. Dentro do licenciamento, há necessidade de elaboração de PRAD, assim como outros estudos. Então, eu elaboro PRAD, mas meu nicho é licenciamento. Os empreendedores me procuram pra fazer processos de licenciamento e processos de acompanhamento de licenças já emitidas. Nesse trabalho, eu vou elaborar, consequentemente, estudos como PRAD, como PCA, como memorial escritivo, como mapeamento. Então, todos esses estudos, mapeamentos, PRADs, todos esses projetos, eu considero, pela minha experiência, como demandas secundárias do nicho de licenciamento, por exemplo. Claro que o PRAD, ele pode ser, não é a única forma dele ser apresentado, não é só através do licenciamento. Por exemplo, o cara pode tomar uma multa e nessa multa, quando ele está explorando alguma área, está fazendo alguma coisa, o órgão exige um PRAD. Não é necessariamente voltado por licenciamento, mas 90% dos casos está relacionado a um processo de autorização ou licenciamento ambiental. Sim. Licenciamento ambiental. E como você é geólogo, a gente vai... A ideia que eu quero trazer para vocês nesse nicho, que é de nicho de atuação, está voltado para o seu mercado, que eu entendo que é o mercado de mineração. Na minha empresa de consultoria, o meu cargo-chefe é mineração. Mineração é um nicho muito rico no Brasil, no ponto de vista geral, em todos os estados, a gente tem uma representatividade muito grande na mineração, dentro do setor produtivo. E é um setor, é um dos setores que mais oferecem demandas ambientais, de todos. Em todos os momentos da mineração, você tem demandas ambientais. Desde o planejamento das atividades até a efetiva operação delas, você tem demandas ambientais acontecendo. Outro ponto positivo da mineração, poucas pessoas sabem trabalhar com mineração. Da forma correta. Você tem consultores que sabem fazer a parte ambiental da mineração, mas não sabem fazer a parte minerária, de licenciamento mineral. Você deve ter estudado sobre isso. Inclusive, você está fazendo uma pós em direito minerário, você deve estar vendo muito isso. São dois processos que andam juntos, mas são dois processos. Muitas empresas de consultoria não sabem atuar de forma que resolva o problema dos mineradores. Resolve metade, mas não resolve tudo. O que a minha empresa faz, por exemplo? A minha empresa resolve tudo. Eu aprendi a trabalhar com mineração. Eu aprendi, eu trabalho com engenheiros de minas, eu trabalho com geólogos. E eu sei entregar um resultado total para o minerador. E eu ganho destaque com relação a isso. Então, quando eu falo, Murilo, para você definir o nicho, eu preciso que você tenha mais clareza, porque isso vai estar totalmente relacionado com a sua estratégia de captação de clientes, com os seus primeiros serviços que você vai focar no início da sua empresa, com formar a sua cartilha de clientes e com o seu planejamento financeiro. Tudo parte daí. A maioria das vezes que as pessoas me procuram com dificuldade de captar clientes, o problema não está aí, o problema está no início. Não define o nicho, claro. Opa, aqui é o live. Se você está assistindo essa aula, você tem interesse em consultoria ambiental, não é verdade? Você tem interesse em saber ou como você atua, como é que você começa na consultoria ambiental, como é que você alavanca a sua carreira na consultoria ambiental para atingir mais faturamento, mais clientes. Você tem interesse nessa parada, não é verdade? Então, olha, eu tenho um desafio para fazer para você. O que é que você acha da gente fazer uma sessão estratégica gratuita? Sim, sessão estratégica, eu e você. Uma conexão de mais ou menos uns 30 a 40 minutos, onde eu vou entender os teus objetivos, o que você está buscando, entender os teus desafios, os teus obstáculos, o que é que está te impedindo de alavancar a sua carreira hoje. E eu vou poder desenhar um plano de ação completo para você seguir, vencer esses obstáculos e alcançar seus objetivos. Eu e você, numa conexão via Zoom. O que é que você acha disso? Você tem interesse nessa oportunidade? Escuta bem o que eu vou falar. Aqui na descrição tem um link para você clicar, e lá eu vou falar mais detalhes sobre como é que funciona essa sessão estratégica. Então, olha, vamos fazer o seguinte. Clica no link que está aqui na descrição, segue o passo a passo da próxima página, e vamos agendar a nossa sessão estratégica. Você aceita o desafio? Então vai lá. Muito bom. Eu falo isso, Murilo, porque eu não vejo isso como duas coisas diferentes. Pelo contrário, eu vejo isso como algo que pode ser agregado, e algo que pode fazer a sua empresa crescer muito na venda de serviços de complementação. Por exemplo, eu uso muitos drones nos meus trabalhos de licenciamento na mineração. Hoje em dia, eu não consigo imaginar fazer um bom trabalho na mineração sem usar um drone. O que não quer dizer que você precisa comprar um drone no início. Eu não tenho um drone. Nunca achei necessário comprar um drone para a minha empresa, porque eu ter acesso a um drone é muito fácil e muito mais barato do que se eu comprar um. Eu posso simplesmente fazer uma parceria com alguma empresa. Claro que, se eu quiser ter um drone para ter uma coisa mais independente, eu consigo, mas eu tenho um acesso tão bom com empresas que fazem esse serviço, que no meu caso é mais viável manter essa parceria, até por questão de network. Se eu contrato ele para fazer trabalhos comigo, ele me contrata para fazer trabalhos com ele. Então, para mim é mais viável. Então, serviços de geoprocessamento, inserir geotecnologias dentro do nicho de licenciamento vai fazer você se destacar mais, vai fazer você aumentar seu ticket médio, ou seja, sua capacidade de precificação aumenta, você tem mais condições de fechar contratos maiores do que outras consultorias que não usam essas mesmas tecnologias, e assim você consegue crescer mais rápido, de forma mais acelerada. Ok? Ótimo. Então, eu quero que você comece a pensar nisso também. Eu vejo isso como um nicho só, nicho de acompanhamento em empreendimentos de mineração. Que tipo de acompanhamento? Licenciamento, monitoramento, antes, durante e depois da lavra. Eu vejo dessa forma, das atividades de lavra. E aí você agrega todos esses valores, mostra para os clientes a importância de você agregar esses valores, o que ele ganha a mais, aumenta o seu valor percebido, isso aí a gente vai falar, quando a gente for falar de funil de vendas, orientação de funil de vendas, e isso você consegue aumentar o seu ticket, consegue fechar contratos maiores. Um contrato que seria uma média de 10, 15 mil, você fecha de 20, 25 mil reais. Porque você anexa. E não é difícil encontrar empresas com esse poder de compra. Na mineração não é difícil. E a gente vai falar sobre isso. Então, nesse primeiro ponto, primeiro pilar, serviços básicos para começar, eu indico que você comece com licenciamento de mineração pesado. E nesse início, Murilo, eu até indico que você, já que a gente está falando de mineração, eu indico que você foque em alguns regimes específicos. Eu não sei como é o mercado da sua região, mas eu sei o contexto geral, que a gente tem um regime de licenciamento muito presente nos empreendimentos de mineração, no Brasil como um todo. Mais de 80% das empresas de mineração são microempresas. Não são empresas gigantes. Então, você tem regime de autorização, barra concessão, e você tem regime de licenciamento muito forte. Eu foco nesses três regimes. Esses dois, regime de autorização, barra concessão, e regime de licenciamento. Eu não preciso focar em outros regimes. Já me dá... Basicamente, autorização, instalação e operação. É, o regime de autorização, que é... Você faz um processo de autorização para fins de pesquisa mineral e passa aquela pesquisa mineral, dependendo da substância do mineral que vai ser prospectado ali. Tem um período de alvará de dois a três anos, se eu não me engano, ou dois a quatro anos. E aí você faz todo o processo de pesquisa. Se for constatado que o mineral existe, aí tem todo o procedimento de um TNM, você faz o regime de concessão. Eu fiz muito esse trabalho para rocha ornamental. Hoje, rocha ornamental pode ir para o regime de licenciamento. Sim. Mas, há um tempo atrás, não podia. Então, eu tenho hoje três áreas grandes de concessão de lavra que eu faço acompanhamento. Claro que eu faço junto com os profissionais com o engenho de Minas. Eu sou engenheiro ambiental, não posso eu sozinho fazer. Mas, pelo conhecimento que eu tenho, eu consigo prestar um bom serviço. Você, no caso, tem mais facilidade que eu para ser geólogo. Você já tem a habilitação para isso. Então, o que acontece? Focaria em regime de autorização barra concessão e licenciamento. Então, mercado de mineração. Assistência técnica em empresas de mineração no planejamento, do planejamento à execução das atividades. Contemplando licenciamento, acompanhamento e monitoramento dos processos. Para mim, esse seria um nicho muito vantajoso para você que tem muitas demandas e que, melhor, o nível de consciência desse público da mineração já é um nível de consciência bem elevado. Eles sabem que precisam. Você não precisa fazer um processo de aumento de nível de consciência. Você está entendendo, Murilo? Sim, eles estão conscientes das necessidades deles. Exatamente. Quanto menor o nível de consciência do público, mais difícil vai ser o processo de captação de clientes. Você entende isso? Porque você vai ter que ter um funil de vendas mais longo. Você vai ter que fazer um processo de explicação, de educação, de argumentação. Então, na mineração, eu não tenho essa dificuldade. Na mineração, além de ser um nicho extremamente rico, tem muitas demandas, os empreendedores já têm um nível de consciência extremamente avançado que precisam desse acompanhamento. que sabem. Inclusive, mesmo os empreendedores que já têm processos, aí que eu acho mais fácil de captar, porque eles já investiram. Então, existem estratégias de você fazer levantamento de processos, você levantar oportunidades, ou seja, essas oportunidades podem ser pendências nos processos, podem ser riscos que o empreendedor está correndo e nem sabe que está correndo. Que você pode fazer um levantamento para abordar esses empreendedores. Opa, fulano, tudo bom? Olha, eu sei que eu te peguei meio de surpresa aqui, mas eu queria saber se você tem cinco minutos para a gente conversar sobre o teu processo de extração de areia. Você teria cinco minutos para conversar comigo? isso gera interesse nele. Ele tem aquele processo, ele investiu para ter aquele processo. Então, isso aí já capta, já conecta de uma vez. Aí eu já estou falando um pouco de abordagem, tá? Mas para você entender como tudo está interligado. Tudo é um processo, tudo está interligado. E aí a